Olha, acabaram de sair aqui os números da inflação, então vamos lá, inflação oficial de outubro de 1,25%, 0,09 ponto porcentual acima da taxa de setembro, foi a maior variação para o mês de outubro desde o ano de 2002, no ano o IPCA acumula já uma alta de 8,24% e aí nos últimos 12 meses de 10,67%, acima, portanto, dos 10,25% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, maiores impactos nas áreas dos transportes, alimentação, enfim, a gente vai entender melhor a partir de agora. Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento, Warren, invista nos seus objetivos, baixe o app da Warren e descomplique. Oi Ju, bom dia. Bom dia, Sheila. Tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem? Tudo certo. Quer dizer, tudo certo, né, com esse número aqui de inflação, não tá tão certo assim, mas e aí, o que dá pra gente falar desses números divulgados agora há pouco, Ju? Pois é, meio salgado, viu Sheila, tava olhando aqui que esse dado que você deu da inflação de outubro, veio bem acima aqui da média das expectativas. As expectativas, na média, estavam em alta de 1,06% de outubro e foi 1,25%. Então, ficou inclusive acima das previsões mais pessimistas, de novo. É impressionante como vem surpreendendo, né, a inflação. A inflação não só é alta, as previsões já são altas, porque uma inflação acima de 1% em um único mês já é muita coisa. E aí, quando você olha o resultado, todo mês a gente vem falando isso. Tanto é que ontem, as previsões, na segunda, aliás, que a gente trouxe aqui do Banco Central, que é a previsão média do mercado financeiro, ela aumentou pela 31ª semana pro ano, né, de 2021. Então, é impressionante. Você subiu 30 semanas seguidas, né, 31 semanas seguidas a previsão de inflação. E aí, quando você vai olhar aqui por dentro, você vê que transporte foi o maior impacto. Então, combustível, né, também a gente tem falado muito. Aqui é o maior impacto da inflação. Quase metade aqui da inflação é combustível. Depois, a segunda colocação fica pra alimentos, que também a gente vem conversando muito aqui sobre alta de alimentação. E o outro destaque que eles estão dando aqui é roupas e calçados, vestuário. Aqui, talvez, o povo voltando a trabalhar presencialmente, tirando moletom, né, tendo que comprar roupa. Algumas pessoas já tinham me falado um pouco sobre isso. E a conta de luz não está aqui, mas continua pesando muito entre os vilões também. Agora, o que me chama atenção, olhando aqui esses números e conversando ao longo dos últimos dias aí com os economistas que acompanham esses números aqui muito de perto, é o espalhamento da inflação. Isso é o mais preocupante. Pensa num tubo de pasta de dente. Se você aperta demais e sai o conteúdo, depois você não consegue botar a pasta pra dentro do tubo, né. Então, preocupa se você sair tudo de uma vez só, que é o que está acontecendo no Brasil. Ela se espalha rapidamente. E aí, fica mais difícil depois de você puxar pra baixo. Quando você não está... Ah, o problema é o alimento e a conta de luz. Não, já está tudo. Porque uma coisa vai impactando a outra, né. Então, aumenta a sua conta de luz, aumenta da loja, aumenta da indústria e aí repassa pro preço final. E aí, o combustível é a mesma coisa, né. As coisas vão pelas estradas, os produtos, né. A maior parte do transporte no Brasil de mercadorias é... Impacta frete e aí impacta tudo também. Exatamente. Aí vai encarecendo também. Então, você vê que você começa a perder o controle, né, do que que você pode fazer. E aí, a única coisa mais rápida é aumentar juros. E aí, a expectativa é que o Banco Central aumente o juro com mais força. Ou seja, se você precisa pegar crédito pra pagar suas dívidas, quem não está endividado, pequena empresa, pessoa física depois dessa crise toda, fazer um parcelamento, né. Você não consegue pagar vista, um eletrodoméstico, uma coisa que você está precisando. E aí, fica mais caro. Então, se você dificulta, pô, o seu dinheiro, você gasta mais pra poder financiar uma coisa, você vai ter menos renda disponível pra comprar outras coisas. Então, a inflação é perversa, né. E por conta disso, a gente tem uma preocupação enorme, Sheila, porque a gente tem uma inflação que é mundial. O mundo todo está sofrendo com inflação alta por uma série de fatores. Entre eles, os mais importantes, está faltando matéria-prima, porque a cadeia de fornecimento foi muito desestruturada com a pandemia. Alguns fornecedores quebraram pelo caminho, outros com a volta rápida da economia mundial não estão dando conta de entregar. Então, isso que você falou, os fretes estão caros, os produtos quando chegam são mais caros ainda, principalmente na indústria automotiva, né, que está demorando a receber peças. Mas a indústria de eletrodoméstico, a indústria da construção, tem reclamado muito também de demora. E a gente tem um encarecimento de tudo em geral. Assim, petróleo está muito caro, porque está todo mundo demandando energia, né, para voltar a consumir e tal. E a gente tem um problema interno aqui, por último, para finalizar a questão dos precatórios, que é aquela coisa do ruim com ele, pior sem ele, que é a festa do dinheiro público, mas o mercado está assim, tá, tá, vai, passa logo, porque pelo menos a gente sabe quanto é que os caras vão gastar. Para com indefinição, né, pelo menos. E se abrir uma outra porteira, um plano B, pode ser que eles gastem até mais do que eles estão fazendo agora. E aí, em certeza, a fiscal piora e responsabilidade das contas públicas, joga investimentos para baixo, aumenta o dólar e piora a inflação. Eu já ouvi a música. A música já subiu. Estou aqui com um sinalizador atrás de mim. Da equipe do Band News TV, para te laçar aqui do estúdio. Eu vou correr, porque eu sou a pessoa multimídia, agora eu vou para o Band News TV, vocês me veem lá na televisão agora. Que chique. Beijo, Ju. 9 e 14, beijo, Ju. Até.